Boa, selve selve rapaziada, vamos contra ratinho, ele deve tá invisível aqui ó, um dos dois ali mano, ali ó falei, beleza, o rato deve tá por aqui também, tá invisível aí ó, olha o jeito que ela tá jogando, tá vendo, toma, é a primeira do MD5 nessa conta aqui, que é meu capis quebrou, Eu tinha feito a primeira na outra conta, mas eu falei, ah não, vou jogar nessa aqui, que essa aqui tem meu nick né, tava jogando na fã da Melody MC, meu Deus aí, só o Ludo tá apanhando hein, tem Ignite? Vamos ver se a gente carrega aqui, tem um Django deles? Tá vamo Ah foi base? Ah velho, tá com outro cara, torre troll, cara foi base velho, cara foi base, cara formou duas, foi base Porra essa velho, só se ele subiu mano, foi base cara, é maluco velho Que isso, que isso, que isso, que isso? Não vou subir não Vai ô Fido, acorda aí mano Eu luto mano, tô aqui aí, bora, bora, bora Que medroso, medo é esse cara Bora, bora, luto isso aqui, luto isso aqui, luto isso aqui, luto isso aqui, luto isso aqui Calma aí Aqui pariu viu mano, esse foco, que merda velho Vai flechar Minha foco velho Pra ficar invisível vai tentar me matar Ai que foco lixo Vamo fazer isso aqui Vamo fazer isso aqui Podia fazer trinit também, eu prefiro fazer, tipo, fazer Guinness por causa do TK O maluco pegou uma kill velho Ai ai velho Tô de Ghoulsh cara, não era pra tá de Ghoulsh não Nerfaram Ghoulsh Não que esteja horrível ainda, dá pra usar mas Opa Tô sem querer Tô sem querer Tô apertado S É, aqui não vai arranjar muita coisa velho, com esse Fiddle aí vai ser osso Ó Fica parado na lane Ó Fica atrás de mim parado Aí, resolveu fazer alguma coisa Invisível aqui ó Que porra isso aqui vai Uh, isso aqui vai Beleza Essa é a View Ó, Pink também Falei ele de novo Se quiser conhecer meus equipamentos Mouse e teclado que eu uso Monitor, microfone, headset Todos os links na descrição Com preço acessível Demorou? Se eles foram base, também deve ter ido Perdi o Minion só De boa Formar com a tapa Maximizar o que? Caralho Ganhou o mid lá, o rato Tá indo base agora Tá indo base agora Aí fora, não veio pegar a barricada não Aê Dá ali Cara, é isso que eu queria Não vou ir base, mano Não tem por que ir base agora, velho Só pra fechar a picarreta Eu queria fechar a picarreta Só que não dá Tá vivo Tá morto Tirou tá 6 Acho que a gente consegue fazer até alguma coisa aqui, velho Vou até segurar a Wave aqui Só tô formando um pouco mais agora Pra pegar XP Saiu, ele foi fazer o drag lá, mano Ah, meu Deus, velho Por que que esse cara tá fazendo Jesus amado Que caulixo, velho É, eles não vão dar cara Eu vou só empurrar e vou base Pronto Agora eu tenho pressão de rota Entendeu Pra ele fazer o drag Como é que eu vou sair antes com a minha Wave estacada Não tem como, velho Se eu sair com a Wave estacada ali Eu me ferro, cara Fazer um drag Fazer um drag que vai me dar 7% de velocidade de movimento Vou perder XP Vou perder farm Vou perder tudo Pra ganhar 7% de velocidade de movimento Não importa qual drag fosse, velho Não ia valer a pena E eu ia ficar mais atrás ainda na lane Ia abrir uma vantagem ainda maior Eu vou empurrar isso aqui não, velho Não, não vai empurrar a minha Wave Tá perfeita Calma aí Vem, vem pro Dali Vem pro Dali Vem pro Dali, bonitão Ih, tem uma Diana aqui, velho Eu tomei no cu, né, velho Opa, calma aí Ai, não deu meu I Eu vou morrer aqui, velho Que legal Da hora Da hora E aí Ah! E aí Obrigado. Foi mid também? Mid item. Já fechou um item. Bora, bora. Luta isso ai. Luta, luta, luta! Luta essa porra. Boa, bom flash. É o flash esse. É o flash esse. É o flash esse. Eu nem gastei meu gosto até agora, né, velho? Eu tenho item fechado já na base. Lá pro mid. Quero testar um item diferente, mano. Quero testar uma build diferente. Um guinço. Vai cair a barricada? Eu vou aproveitar, ó. Eu iria base normalmente agora, mas como a barricada cai aos 18... Aos 14... É a última chance que eu tenho pra pegar uma barricada, né? Então eu vou pegar essa barricada. Pronto. Agora eu vou base. Eu não posso ficar mais porque... Eu tenho que base lá atrás, ó. Tá vendo que ela tá avançando? É porque o rato tá aqui invisível. Então eu tenho que correr, ó. Tá vendo? Corro bastante. Pronto. Ó. Tá vendo? Pronto. Agora caiu a barricada. Eu já não ia ter como pegar mais. E eu vou testar fazer isso aqui de segundo item, velho. Eu não vou nem fazer a bota agora, velho. Podia ter feito a bota, mas nem vou fazer. Beleza. Isso aqui, será que vale a pena? 30% de velocidade de ataque. Isso aqui me dava 35... Mais 30 quando eu... É, me dá bastante, né, cara? Bom, vamos ver como é que fica. Talvez eu faça Static também. Vamos ver. Deu ruim aqui, hein? Ah, deve tá por aqui, velho. Não, tá lá no mid. É, já era. Caiu o mid. Eu não vou mid porque já caiu. Não adianta eu vir aqui e não vou defender nada, entendeu? Ó, o cara tancou ali. Tem um intervalo de tempo aqui pra levar mid. O rato vai dar B, provavelmente, que ele tá com a HP baixo. Por isso você tem que olhar quando você tá... Assim, splitando. Você tem que olhar o mapa pra ver o que tá acontecendo. Porque, por exemplo, o rato não vai vir bot agora. E se ele vier, ele vai tá com a HP baixo. Então eu já sei dessa informação. Eu fico mais à vontade pra empurrar minha lane, tá ligado? Porque corre o risco de aparecer o Talon ou a Diana aqui. Ah, apareceu a Diana. Eu vou fazer a bota, velho, vai. Não tem muito o que fazer. Eu vou fazer a bota logo. Posso até beitar ela aqui, viu? Ah, não vai rolar. Vou fazer a bota logo. Pegar um pouquinho mais de move speed. Pegar uma pink também. Cara, eu posso ser top, hein, velho. Em drag, né? Ficou top, não. Vai como boom, boom, boom. Ou eu. Caraca, eu fiquei meio perdido ali. Não vou mentir, não, mano. Ah, ela errou o charme, cara. Ia dar muito bom, velho, se ela acerta o charme ali. Porque eu tava até voltando pra ir pra cima do cara. Ah, cara. Como é que ela errou esse charme, velho? Não, mano. A gente ia matar todo mundo, velho. Merda, mano. Tá errado o charme. Não, 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 não. Isso aí vai dar ruim. Quer ver? Ó, o rato e a Lulu chegando. Vocês não vão ter tempo pra matar o TK. Deu ruim pra caralho. Olha lá. É o que eu falei? Meu Deus. Tá feia do caramba. Tascar o lixo do caralho. É que legal, hein. Pô, se eu tivesse a ult eu matava. Rato. Onde vai de você me pingar, não, seu merda? Minha ult, 10 segundos. Minha ultima. Valeu, seus otário. Valeu, obrigado. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. G1 do item. Ah, leva todos. Já vai morrer, pai. Meu Deus. Boa, 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 boa. Fala dele. Luta bot. Quero pegar level 11 pra botar 2 pontos na ultimate. Dá pra levar aqui, cara. O cara tá bot. 3D pra levar aqui. Dá pra levar. Meu Deus. Caraca, velho. O cara tá forte, hein, mano. Não imaginava que ele tava aqui, não. Pelo menos eu levei a torre. Seria bom se eu tivesse... Mano, olha isso aqui pra cair, velho. Vai dar maior ouro pra gente se a gente levar essas duas torres aí. Que legal. 200 de ouro pra fechar isso aqui. Vai. Leva logo essa torre, mano. Preciso do ouro, velho. Vai, leva essa torre aqui. Pelo amor de Deus. Preciso do ouro. Vamos, 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 vamos. Bate na torre direto, velho. Preciso do ouro, porra. Vai, mano. Meu Deus. Vai, 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 vai. Vem aí, porra. Vou ver se o meu time tá se matando. Meu fizzle tá 07 já. Pô, a gente ganhou um ouro legal agora. Caralho, pior que os caras ainda vai morrer pra ela, velho. Meu Deus, não dá pra confiar nada nos caras, né? Pelo amor de Deus, velho. Ainda vai morrer. Ah, matou. Pelo amor de Deus. Vou fechar a bota. Tem mais ataque speed. Tem mais ataque speed. Vou pegar isso aqui. Beleza. Vixei minha bota. Calma, calma. Não se matem, velho. Espera eu, velho. Pelo amor de Deus. Dá pra vocês esperarem eu pra lutar? A gente tem um drag agora. Tem dois. Mano, para de lutar, cara. Meu Deus. Pega esse cara. Agora luta. Caralho. 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 Não é possível, mano. Caralho. Não tem R, não? Que merda, velho. Mano, olha isso aqui. Caralho. Cara horrível. Horroroso. O outro não fez espada do rei, velho. Tá contra um TK. Não faz espada do rei, velho. Vai entender esses caras jogando, mano. Que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Vou pegar kill. Bombado. Tiro é inútil, velho. Vamos fechar o terceiro item. Esse aqui, no caso. Que legal, hein. Parabéns. Essa morte pouco importa, velho. Eu tô com a pressão do bot. Eles me mataram e foda. Entendeu? Não vai empurrar nada. Eles caíndo atrás de kill. Se eles empurrarem isso aqui, eu já nasci de novo. Isso aqui é diferente, né? Como é que o cara não me faz espada do rei, velho? O cara tá contra um TK. O cara tá... Mano... Ai, vocês são muito ruins, velho. Porra, cara. Mata isso aqui, vai. Me ajuda aqui. Eu morri pro que, velho? Eu morri pro que, velho? Ignite. Legal. Eu não consegui cancelar a animação dela. Legal. Eu morri pro Ignite. Cara, que diferença de time, né, pai? Olha isso, cara. Que absurdo, mano. Eu fechei, finalmente. Pelo menos fechei isso aqui. Olha lá. Olha o meu mid, velho. Que isso, velho? Que isso, velho? Ai, Fido. Meu Deus, a Johnny ainda vai sair viva. Eita porra. Bora, 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 bora. Tem R? Não tem R. Vai, 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 vai. Meu Deus, ele deixou o cara da B, velho. Toma, não. Ainda não precisa lutar nesse drag, velho. Tira. É, não vai dar. Esquece. Sai daí, mano. Para de ser... Meu Deus, velho. Ah, velho. Vai tomar no cu, cara. Não, foda-se. Perdemos. Já era essa merda mesmo. Ah, foda-se. Vai tomar no cu. Olha o charme que ela errou, velho. Porra, vai se foder, mano. Não, vai tomar no cu aí. Não tem como ganhar mesmo. Maluco. O cara tá na tua frente, velho. Como é que tu errou esse charme, porra? Ah, foda-se. Aí eu fui na frente mesmo. Vai tomar no cu. Mas... Puta que pariu, mano. Isso aqui é tortura, velho. Meu Deus do céu, cara. Ah, toma no rabo. Pô, segundo charme que esse maluco erra na frente, velho. Porra, cara. Porra. Vai no oculista. Vou botar um oftalmologista. São óculos aí, pai. Porque tu tá osso, hein. Vamos ver que ela a gente vai cair nessa conta. Nossa, mano. Tá velho. Não, ele errou o charme ali. Eu falei, foda-se, mano. Vamos me matar aqui. Vamos acabar logo esse jogo. Porque... Se eu ver outro charme desse errado, acho que eu vou ter um piripaque. Tá doido, velho. Ai, ai. Vamos ver. A gente caiu o esmeralda 4. Tá de boa. Beleza. É, louco. Valeu, rapaziada. Não esquece do like. Tamo junto. Falou.